Olá, começa agora mais uma edição do Erne TV Esporte. O Brasil se destacou ao conquistar três medalhas ontem, durante as Olimpíadas 2024. No Skate Street, a jovem Raíssa Leal se tornou a mais nova atleta a conquistar medalhas em mais de uma edição de Olimpíadas. Dessa vez, ganhando a de bronze. Já o William Lima levou a prata no judô masculino e Larissa Pimentel conquistou um bronze no judô feminino. Os brasileiros seguem em busca de mais medalhas. O Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão Série A após a vitória na tarde de ontem contra o Atlético Goianiense. No Maracanã, o rubro-negro controlou a partida e fez 2x0 no time goiano. Pedro e Arrascaeta marcaram para os donos da casa. O Flamengo segue na busca pelo título. Já o Dragão, na luta contra o rebaixamento. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o ABC ficou no empate com São Bernardo. No Frasqueirão, a equipe natalense fez um jogo movimentado e saiu ainda na frente no primeiro tempo com o Daniel. Calan Jesus empatou para a equipe paulista no início do segundo tempo. Com o resultado, o alvinegro subiu para a 12ª colocação. O São Bernardo permanece na 4ª colocação. Essa foi mais uma edição do MTV Esporte. Até a próxima! E até a próxima!